Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Duarte Alves, referiu aqui várias questões que são questões importantes, sobre os salários, sobre as pensões, sobre a contradição coletiva, sobre as creches, sobre a energia. Em todas estas áreas temos estado a trabalhar, em questões que foram suscitadas ao longo das últimas semanas, não só das preocupações que o Governo sentiu no país, mas também preocupações que foram sentidas nas discussões que tivemos e no diálogo que tivemos com os partidos que viabilizam o orçamento, como a PCP, e em várias destas questões que referiu, nós temos estado preparados para dar sinais significativos de melhoria, para melhorar o orçamento, num quadro que seja bom para o país e que seja um quadro ao mesmo tempo que assegure a estabilidade e a responsabilidade. Temos preocupação na questão dos salários, uma parte importante. Em relação à questão de contradição coletiva, foram decididas questões ainda ontem no Conselho de Ministros. em relação à administração pública, eu queria dar nota que a massa salarial no Estado, só por exemplo nos últimos 3 anos, aumentou, estou a falar de memória, cerca de 13 a 14%, neste ano está a aumentar 5%, neste ano, em 21. Houve aqui um quadro excepcional também associado à pandemia, que também teve medidas extraordinárias e horas extraordinárias, e isso que foram necessárias completar, mas está a aumentar a massa salarial 5%, e prevemos no quadro de 3 anos, na UFM aumentou 13%. Há uma dimensão da valorização dos salários na administração pública, tem a ver com as revisões de carreiras que temos feito, a produção e a promoção das carreiras, que faz aumentar substancialmente o salário médio, porque nestes 3 anos o emprego público não cresceu nesta dimensão. Portanto, os 13% têm uma dimensão muito importante de valorização via carreiras, que era aquela questão que referiu. Portanto, a dimensão da atualização salarial é mais um elemento que faz aumentar o salário médio, mais uma vez repito, em 19, 20 e 21, ainda não havia a atualização salarial, e nesses 3 anos a massa salarial aumentou cerca de 12 ou 13% face a 2018. É o facto de termos estado, pela primeira vez em vários anos consecutivos, a ter, por um lado, a pleno desenvolvimento das carreiras, com produções e promoções completamente descongeladas e em pleno, e a serem suportadas totalmente pelo Orçamento do Estado. Estamos a concluir um dos processos que era a recuperação do tempo ainda este ano, e portanto, fica concluído, neste momento temos todas as carreiras do Estado a serem totalmente respeitadas ao longo de vários anos, e isto dá um impulso salarial médio aos funcionários muito importante. E depois temos um quadro de revisões de carreiras bastante significativos, previstos, não só, sobretudo em 2022, em diferentes áreas, revisões de carreiras substanciais, que fazem também aumentar o salário médio. Tudo isso acresce uma componente nova, adicional, que é a atualização salarial, dos tais 0,9%, que reintroduz um princípio anual de atualização salarial que não foi conseguido, feito pelo Estado nos últimos 15 anos, e isso estamos a reintroduzir esse princípio, ano após ano, a conseguir. É verdade que em 2021 não foi feito, a inflação tinha sido negativa em 2020, em 2021 não foi feito, mas agora em 2022 queremos reintroduzir o princípio da atualização salarial. Mas isso não esgota a dimensão do aumento do salário médio, como a própria execução da massa salarial ano após ano do Estado bem revela. Na dimensão das creches, é outra dimensão em que nós estamos preparados para fazer passos bastante significativos, e também de acordo com preocupações dos partidos mais à esquerda, e em particular do PCP. Nas partes das pensões extraordinárias, como sabe, o aumento de pensões extraordinárias, o enfoque do programa do governo está mais ligado a uma dimensão que tem condição de recursos, mas fizemos, e com a preocupação que temos tido com preocupações manifestadas pelo PCP e outros partidos à esquerda, esta dimensão de atualização extraordinária das pensões. Eu queria destacar aqui que Portugal é dos países da Europa cujos pesos das pensões no PIB, é o quarto país da Europa cujo peso das pensões no PIB é mais elevado, mas apesar disso temos pensões, como bem conhecemos, bastante baixas. Temos este duplo efeito de pensões que pesam muito em termos financeiros e orçamentais, o quarto maior. Temos taxas de saída, quando as pessoas saem do mercado de trabalho, de manutenção da pensão bastante elevadas, comparando com o nível europeu, isso pesa muito nas pensões. Nos outros países europeus, as pessoas quando se reformam têm em geral pensões muito mais baixas comparando com o salário que têm do que em Portugal, em termos relativos. E isto faz com que as pensões, nós somos os países, o quarto país da Europa cujo as pensões pesam mais no PIB. Nesse sentido, também nos faz ter que ter preocupação com a sustentabilidade do sistema de pensões. Sabemos que nos próximos 10 anos, Portugal é dos países cujo peso das pensões vai mais aumentar na Europa, apesar de partirmos do quarto ao quinto, é onde vai aumentar. Depois, a partir daí, a 30 a 40 anos, a situação inverte, porque temos uma reforma que garante que a sustentabilidade das pensões num prazo superior a 30 a 40 anos. Nós temos aqui um desafio grande da redução de pensões e é importante proteger e solidificar o regime de segurança social e o regime de pensões neste contexto. Temos, com a preocupação que o PCP tem mostrado, feito atualizações extraordinárias de pensões. Estamos dispostos a dar passos nesse nível, mas tem que ser feito num quadro de responsabilidade que não coloque em causa a sustentabilidade e a forma como é prevista, é percebida a sustentabilidade de pensões. Estamos dispostos a dar passos significativos nesse âmbito, melhorando a atualização extraordinária de pensões. Dentro deste quadro, referiu, ainda o encontro de preocupações que foram manifestadas. Na parte da energia, somos dos poucos países da Europa que conseguiu assegurar que não aumente o preço da eletricidade no próximo ano. As famílias até vão ter uma redução do preço da eletricidade no próximo ano. E nos combustíveis, somos dos poucos países da Europa que temos feito medidas de contenção da pressão dos preços de combustíveis. Há aqui uma preocupação, que sabemos, importante, com a natureza extraordinária e a forma rápida como os preços de combustíveis estão a aumentar. Nós sabemos que, a médio prazo e no longo prazo, temos que ter uma preocupação com o novo mundo e com as novas gerações da transição ambiental, mas não podemos, no curto prazo, fazer com que as famílias sejam demasiado afetadas por um aumento insúbito dos preços de combustíveis. Mas, por isso, somos dos poucos, se não o único país da Europa que está a tomar medidas. Já tomou uma semana passada e esta semana anunciámos um novo pacote de medidas, que é muito forte para o setor dos transportes públicos, quer coletivos, quer o setor dos táxis. É um setor que também é forte em termos de, para as famílias e para os transportes de mercaderias. Para as famílias temos, inclusive, uma medida extraordinária, até em março do ano que vem, que dá um desconto de 10 cêntimos por litro por mês, até 50 litros por mês. É uma medida que no seu global vai custar cerca de 135 milhões de euros nestes 5 meses, de injeção para ajudar as famílias a fazer esta fase ao aumento súbito dos combustíveis e que é o que cresce, à medida que tomámos no ano passado, a semana passada, que fomos um dos poucos, se não mesmo o único país, que reduziu nesta fase os impostos sobre os combustíveis. Sobre o IRS. Sr. Ministro, como dispõe de 15 segundos, o Sr. Deputado ainda dispõe de um tempo. Aqui a questão do orçamento, colocou uma questão interessante sobre o orçamento. É verdade que não é exatamente comparável, nós temos a execução e depois temos a dotação que é o que o Parlamento aprova. O Parlamento aprova as dotações máximas por programa orçamental. E a dotação dá uma mostra a quem tem que aprovar o orçamento, qual é que é a margem que existe para executar face ao resultado deste ano. Qual é a capacidade de executar o orçamento, que diz, executou-se este ano e no próximo ano há uma dotação total que permite executar mais, até o limite daquela dotação. Repare que em 2018 tentámos fazer uma coisa que é o que o Sr. Deputado está a dizer, por coisas exatamente comparáveis, dotações versus dotações, ou execução versus dotações. Quando alterámos a forma de apresentação do orçamento, houve no Parlamento, em particular por iniciativa do PSD, uma contestação generalizada a essa alteração que vai no sentido que o Sr. Deputado referiu, que procurava aproximar e tornar comparável o que era comparável. O Governo, e por o Parlamento assim o ter suscitado e ter exigido, o Governo alterou e passou a apresentar a forma como tem apresentado este ano e para 2022, e para corresponder àquilo que era a expectativa do Parlamento.